oi 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 gente linda tudo bem com vocês estou em miami nesse vídeo eu vou dar dicas duas dicas excepcionais de hospedagens aqui em miami além de várias dicas de gastronomia eu vim a convite da tele portfólio que é uma empresa de relações públicas branding marketing que representa vários destinos exclusivos aqui para o mercado latino americano mas querida muito obrigada pelo convite pelas experiências estacionais que a gente teve aqui em miami o primeiro hotel que eu quero apresentar pra vocês é esse daqui o east miami um hotel super cool localizado no coração do brico como vocês estão vendo aqui atrás é o centro financeiro da da cidade com várias construções de luxo ao redor da bisquenta e ao redor do oeste várias opções gastronômicas como o sexy fish restaurante de renome mundial com essa decoração sueal inspirada no fundo dos oceanos a culinária é a asiática deliciosa e os links sensacionais no oeste miami gente tem cinco restaurantes maravilhosos e super badalatos tá a começar pelo quinto sim especializado em carnes olha só churrasqueira ali parrídia né os pratos são deliciosos e a diversão é garantida ainda mais que vocês né meninas olha que mesa linda gente nesse mesmo restaurante é servido o café da manhã que é simplesmente delicioso e muito completo tá tem bife e pratos quentes ala carte fica aqui ó no quinto que é um bar e restaurante deixa eu ver aqui temos frutinhas muitas frutinhas ou mil iogurte aqui alguns doces bolos coração as muffins e aqui os rios que delícia tudo que eu gosto gente agora e agora vai dar uma espiadinha no tearoom knock knock noc hello hello welcome to the tearoom que é um lounge escondido e recebe muitos eventos super especiais uma delícia muito está boa bons drinks muita badalação E daqui a gente vai para o Sugar Um rooftop com essa vista aí, ó Incrível Culinária asiática de dar água na boca Com muita música boa e drinks perfeitos Bom dia! Vocês estão vendo, né? O nascer do sol, o Sunrise Olha lá atrás Que coisa mais linda Nesse dia a gente fez um City Tour Oferecido pelo East Miami Onde a gente conheceu a casa mais antiga de Miami Que fica hoje no bairro mais antigo da cidade Que é o Coconut Grove Chegamos em Coconut Grove O bairro mais antigo de Miami Com muitos espaços verdes Como o histórico Barnacle State Park De frente para Biscayne Bay Repleto de clubes de velas e marinas Saindo do The Grove Fomos direto para o Design District Conhecido pelas lojas de luxo Cafés e restaurantes de chefes famosos E marcado pelo Fly's I Dome Agora estamos onde? No Winwood Walls Esse bairro aqui É considerado a maior galeria a céu aberto do mundo Porque sim, em todos os cantos Tem grafite, tem arte Para entrar no Winwood Antes era de graça Mas depois da pandemia Eles começaram a cobrar 12 dólares por pessoa E estamos em, agora onde? No Museu do Grafite E a gente não vai ficar só olhando aqui toda essa arte A gente vai fazer arte Bora! E tivemos o quê? A aula de grafite, gente! Demais! Olha lá, Ceba e Tata Gente, linda! Olha o que eu acabo de fazer aqui em Miami No Winwood E coloquei quem? Ceba e Tata Meus buldoguinhos lindos Vai ficar aqui Ninguém coloca nada por cima, hein? Pelo amor de Deus Quero voltar aqui e ver Ceba e Tata Nessa parede Ou nessa porta, no caso Depois, a gente foi pra onde? Foi almoçar, é claro No Dória Que é um restaurante de comida Inspirada no Mediterrâneo No Mar Egeu Ali na Turquia Na Grécia Que delícia de comida, gente Uma orgia gastronômica Estamos saindo aqui do Dória Que o Dória tem um significado muito especial É uma palavra turca Que significa reunião de pessoas na mesa Onde todo mundo aproveita uma comida deliciosa Nosso Uber chegou Estamos pegando nosso Uber aqui É, pra voltar pro hotel Mas, super recomendo Dória Uma dita Agora a gente vai pros quartos Além dessas opções aqui Que são pra hospedagens mais curtas Como o meu quarto Com essa banheira E, ó Com vista lindíssima O East tem as residências Com até três quartos E cozinha Ó, aqui Tem um banheiro Social Aqui tem um quarto Com duas camas de solteiro E todos tem sacada, tá? Todos tem aqui, ó Portinha pra sacada Televisão Aqui o armário Closet, né? Olha, a luzinha acendeu, gente Muito legal, né? Aí Indo pra cá Vem Eu acho que essa é a suíte master Porque, olha só Tem um banheiro aqui Com uma bancada Duas pias A banheira Aqui Então Eu acho que deve ser Olha a camona Muito gostosa E aqui, olha só O armário Closet é toda a parede Então tem Para ele E para ela Tá? E aí Aqui é o terceiro quarto Aqui temos também Mais uma cama de casal Ou seja Tem hóspedes que moram por aqui Por períodos muito mais longos Com todo esse conforto E toda essa praticidade No pool deck Vamos descer um pouquinho Espaço super amplo Com muito verde ao redor Piscinas com águas Com temperaturas diferentes E um cardápio de drinks E lanches Maravilhosos Bom, eu poderia ficar o dia todo Por ali O mais legal é que Ele é integrado com o Brickle City Center Que é um shopping A gente tem acesso direto Conectado Do hotel East Pro Brickle City Center Que é um shopping Muito legal aqui Oi gente Olha só Tô aqui já No shopping Demais, né? Uau Eu adoro esse lugarzinho Que é muito cool E a gente teve uma experiência Incrível Dentro da John Malone Onde a gente foi fazer o que? Criar a nossa fragrância Então essa é mais uma vantagem O East Miami É super bem localizado Além do shopping aqui Conectado Tem um metro mover Que você pode pegar Aqui embaixo mesmo Bom, agora é a hora de irmos Para outro hotel Como assim? É, a gente vai Mas eu preciso falar Que sempre viajo Com o meu C6 Conta Global É um cartão de débito Que oferece dólar e euro Com menos tarifas E o câmbio é 24 horas Gente A cotação baixou Você vai lá E já transfere Para a sua conta global O câmbio é tão rápido Que você pode comprar Mais moeda Até durante a viagem Dois segundos E o dinheiro já caiu Para você sacar Em qualquer canto do mundo Tá? Aqui nos Estados Unidos O saque é gratuito Na rede Chase Mas quase tudo Acaba pagando No débito mesmo Seja restaurante Hotel Ou compras Vale a economia Com as taxas No Brasil O IOF É de 1.1% Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Para você também Abrir a sua C6 Conta Global Aproveitar Então hashtag Fica a dica Agora sim Vamos para o outro hotel E eu também Olha ele também Fica aqui no Brickle Localizado na ilha artificial Biscayne Key A gente foi até onde? Um mandarim oriental Com o transfer exclusivo Do East Que você também pode Contratar Aqui no hotel Carlos A gente foi recebida Com um welcome drink E ao chegarem do quarto Mais milhos Que delícia de hotel Gente O meu quarto Era super confortável Espaçoso Com um banheiro integrado E uma varanda Deliciosa Com vista para Esquente Logo em seguida A gente desceu Para a piscina Para aguardar O que? Uma experiência Maravilhosa No spa Uma massagem corporal Eu também tive Uma outra massagem Uma massagem facial Que ó Levanta tudo Faz aquele lifting E ainda foi atendida Por uma brasileira Gisele Maravilhosa Ó No final das massagens Sempre tem um braço Sempre preocupada Para celebrar Esse momento relax E a noite A gente foi recebida No piano bar Olha só Que surpresa Gente Concorda comigo Que esse drink É a minha cara? A gente simplesmente Amou Viu Margarita? Muito obrigada Você arrasa Um jantar Uma das melhores Com um beijão Que eu já Permitei Tá gente? Sério Nossa Uma delícia Pode apostar Pode comer Você vai amar E agora Hora de relaxar Na banheira Porque no dia seguinte A gente teve Uma experiência Exclusiva Oferecida pelo Mandarinho Oriental Que é uma visita Ao Colony Outlets Dentro do Sogress Que você também Pode contratar Esse serviço Diretamente no site Oficial do Mandarinho Oriental A gente chega Antes das lojas Abrirem para o público Eu fui muito mimada Nesse dia Quem não gosta De ser mimada Né gente? No final A gente ainda Saiu assim ó Feliz da vida Com as mãos Cheias de sacolinhas E prontas Para mais um jantar Incrível Que é O jantar No Lamar By Gaston Acuri Um chefe Super renomado E tem o restaurante Dele Aqui No Mandarinho Oriental E a gente tem Essa vista Que olha Maravilhosa Da Bahia E é uma ilha Artificial É um dia de still A gente consegue ver Aqui Miami Express É muito Descuro Andale Andale Ai como é bom estar com vocês meninas Como foi bom estar com vocês Eu simplesmente amei De coração Foi uma experiência incrível Que a gente teve aqui em Miami Graças a TL Portfolio E assim A Pathy Ela organiza Tudo com muito Com muita dedicação Com muito carinho E ainda ela reúne Essas pessoas Com a mesma sinergia E deixa tudo ainda mais leve Mais gostoso De produzir o conteúdo Para vocês Então eu só tenho A agradecer Muito Muito E muito obrigada também Por nos permitir Né Pathy querida Conhecer Essas outras pessoas Mulheres empoderadas Inteligentes Assim Que trabalham Muito bem Admiro O trabalho de todas elas Aliás Assim ó Sigam A Rogélia Do Vem Pra New York Ela tem esse Instagram Que dá várias dicas de Nova York Tem também A Simone Minha pequenininha linda A Simone Ela é carioca E ela tem o Instagram Viagem Lifestyle Vou deixar aqui embaixo Para vocês A Lara Amoremio Que também tem o Instagram Lara Matars Sigam todas elas E eu também não posso deixar De falar né Dessa pessoa aí ó Que eu já conheço De outros carnavais Batiste Minha marida Maravilhosa Obrigada por mais Essa viagem incrível Tá amiga Você Arrasa Sempre Sigam ela No Trip to Follow Que assim É um Instagram Inspirador também É isso minha gente Bate meu amor Obrigada Mais uma vez O TN Portfólio Sempre arrasa em todos os detalhes E obrigada a vocês né gente Por me acompanharem Espero que vocês tenham gostado É um vídeo assim Mais dinâmico Para dar umas dicas mais rápidas Para vocês Eu sei que hoje em dia A gente tem pouco tempo para tudo Então assistam rapidinho Esse vídeo E peguem todas as dicas É isso minha gente Um beijo Me sigam tá Curtam esse vídeo tá E não esqueçam tá Se inscrever no canal Tá bom Beijo de Miami Se você tiver dicas de Miami Coloca aqui embaixo também Nos comentários Para que outras pessoas Também possam aproveitar Aqui a gente é uma família Que faz essa troca gostosa E por isso Que nos damos também Um beijo para vocês E não vejo o final Camina, camina, camina Por onde vai? Anda!